Num dos vídeos passados, eu fui com o Kia a um passeio todo terreno. Fizemos o passeio todo com o maior dos sucessos, o Jeep surpreendeu bastante. No entanto, como vocês viram, em algumas subidas o Jeep falhava se o acelerasse a fundo, porque simplesmente falhava o gasolo. Ficou isto ligado? Caralho! Mesmo assim, conseguimos fazer todo o passeio. Agora o problema foi quando chegámos ao trial. Mesmo sem conseguir dar o full power, estava a correr bem até que chegámos. A última poça e... O motor calou-se nunca mais pegando. Pensámos que tinha sido água, mas o filtro estava totalmente seco. Portanto, o problema só podia vir do outro lado e hoje vamos descobrir o que aconteceu. Pois é pessoal, é verdade. O meu Kia Sportage GRPD não pega. É verdade. Já o lavei, já tudo. Ou lavei o Jeep e continua a não pegar. É impressionante. O que é que nós vamos tentar fazer? Vamos tentar descobrir o porquê deste Jeep não pegar. Antes de mais, subscrevam o canal, deixem o like, comentem. Vamos ver porquê que isto não pega. Eu quero que vocês que estão aí, que perceberam ao longo da introdução o que é que estava a acontecer com o Jeep quando tentava pôr a trabalhar, me digam o que é que acham que é, porque vamos tentar descobrir neste vídeo e vamos ver se alguém de vocês acerta aí nos comentários. Portanto, vamos lá, tentar descobrir o que é que aconteceu. Uma coisa certa, não entrou água para a admissão, ou seja, a partida por água da admissão não foi. Gás óleo eu já enchi, no entanto, ainda não meti a bomba externa, vamos meter neste vídeo também, mas pá, não sei. Samuel, anda, vamos tentar ver porquê que este Jeep bruto não pega. Paulo, se pudesse adivinhar com esta cara suja, bonita, o que é que tu dizias que era? Achasteis que é o sensor? Falta os pretos de travões. Não, já tentámos. Mas não vai, vale. O homem acha, tu achas que desfou o gás óleo? Eu acho que não, quer dizer, ele desfou o gás óleo e como não tem bomba de depósito pode não ter força para chegar aí, mas nós pusemos diretamente no turbo. Espera aí, calma, tem que ir lá atrás, ó, vocês vão descobrir agora neste vídeo, quer dizer, vocês já sabem, se me acompanham, que a bateria é aqui atrás, ó. Ah, mas eu já vou aos passeios de Jeep contigo. Porquê? Não me passo aqui. Vais à frente. Ah, mas eu ia ir à frente. Oh, mas isto, ó, ó, ó. Implica sujar-me. Calma, calma, olha, olha, olha. Só eu ir à frente, implica sujar-me. É o objetivo do copiloto. Não, não, é de ir passear de Jeep. Não, passear vou eu que não faço nada. O Samuel estava aqui a tentar meter e ele diz que o motor não tem compressão. Ele diz que pelo cheiro, hum, cheiro é que o motor foi no canaço. Não entendo porquê, porque não entrou água no filtro. Entrou água por outro lado qualquer. Agora onde, não sei. Vamos lá tentar descobrir. Estou a dizer, compressão. Passou. Partiste a distribuição. Foi. Era a primeira coisa que eu devia ter feito. Como é que eu parti a distribuição? Agora parti o resto do motor. É, parti, nem bateu. Partiram eles. Estás a filmar porquê? Porque é para te ver, hein? Tu és bonito. Já temos a distribuição, meu. Isto é a patrão. Se calhar foi ao entrar a lama. Não, já estava cansado. É só mais uma. Mas isto, todos os carros que são teus são abençoados. Isto supostamente é tirar a cama para ver as tuas, distribuição nova e ir lá. Não, deu um motor novo. Show. Paga. Não, mas isto partiu a sério, então. Olha aqui, malta. Não, não tem buraco, mal. Partiu a brincar. Que anda cena, meu. Que cena, meu. Porca-se. Olha, o povo já estava a dizer que não tinha compressão. Não, mas eu sei que o motor está na boa, mas é engraçado. Mas eles lá no vídeo no Pinhal também veem-se que eu não tinha compressão. Jesus! Olha, pega na máquina de pressão e lá avisa tudo, porque ninguém vai mexer aí com isto assim. Oh, mas tenho-me uma pergunta. Como é que é possível daqui a 5 dias este chip estar no mato outra vez? Simples. Se souber outro lado. Ou é só descair para a frente. E meter para ali. Se souber aí algum outro lado a que queiras carregar. Ah, o problema é o outro lado, não é o motor? Pode ir para lá, não é só para exposição. Pois, também é verdade. E carrego-o à mão. Não, está bonito. Está um espetáculo. Forças, que saiam para isto. Vocês isto nunca viram. Então o que é que se vê? Tirar o quê? Mas como é que isto se vê? Tirar a distribuição só? Aqui em cima? O motor, logo, amigo. Tu não tens outro? Opa, que caralho? Caralho. O que é que vendeiro? Vou usar o código de desconto de se tornas 100% para 100%. Está bem, está. Oh, esquece. Não, mas é só tirar isto. Não tiro já esta porra toda. Tiro a tampa. Não, tem que se te alagar e sair tudo. Tens que atirar tudo. Ou, te garanto que neste jeep é na mesa. Ah, então. Ela vai isso. Porra. Tens de tirar, olha. Podes tirar a ventoinha que é mais fácil. Tiras a ventoinha, tiras este tubo e começas a desmontar. Bem, pessoal, vamos embora. Malta, até o próximo vídeo. Tchau. Bem, pessoal, já estamos aqui no outro dia. Já estão aqui com o jeep. E resumindo, concluindo. Eles já tiraram aqui a tampa de válvulas. Estão a ver. O olho não parece que está nada estragado. O que é que vamos fazer? Tirar a distribuição antiga. E vamos ver se as tuches estão marcadas, ok? Se as tuches não estiverem marcadas, vamos montar uma distribuição velha e para o carro trabalhar porque, com um bocadinho de sorte, nada se estragou agora. Se as tuches estiverem marcadas, muito provavelmente as válvulas andaram ali. À partida, como o carro se ligou logo, pode ser que exista aqui um milagre, ok? Eu estou à espera disso porque se este motor tiver que sair fora, vai ser um trabalho estúpido e eu vou perder os eventos que tenho aqui à porta. Principalmente agora o de Samomética, já este domingo e hoje é quarta-feira. Mas pronto, vamos ver. Malta, às vezes vocês reclamam porque é que eu ando sempre mal vestido. Em traspas, porque eu não me considero mal vestido. Apenas o sofá de treino. Vocês querem saber porquê? Porque se eu vier minimamente bem vestido, como acontece agora, como vocês estão a ver, passado um bocado estou aqui a mexer, ou seja, eu já estou tudo sujo. Daqui um bocado esta roupa está toda suja e provavelmente é roupa de lixo. Ou seja, quando venho às peças, não adianta vir bem vestido e tudo porque isto não é nenhum desfile de moda, ok? Vocês aqui vêm pura e dura a trabalhar, não é só mostrar o resultado final. Portanto, é normal que a gente está no sofá de treino muitas vezes. Mas pronto, já tirei aqui a ventoinha que temos e já temos aqui o espaço. Pode mexer aqui nisto tudo. Temos não, tem, porque eu não preciso nada disto, ok? Tirar parafuso ainda tira, agora isto aqui é com eles. Aqui, ó, tenho aqui a bomba que vou meter, a bomba estrada que vou meter. Isto é, lembra-se quanto é que era? 280. 280 litros hora ou 380. Apai, era uma coisa assim. Bom, mas já é tal, o tempo foi por esquecimento. Eu tinha aqui uma do 30D também, aliás, ainda tenho. Mas que já vou montar esta mesmo e logo se vê. Cada 30D faz um bocadinho de barulho e estas são muito silenciosas. Oi, malta, dia novo. Estamos aqui com o jito. Como vocês já viram, já está bom. Olhem aqui esse trabalhar, ó. Lindo! O que é que nós vamos fazer? Vou metê-lo lá para dentro, porque vamos acabar aqui toda esta zona. Eu ando aqui de volta disto tudo. Estamos a aplicar a bomba. Resumindo, eu meti a bomba lá atrás. No entanto, a bomba fez com que os tubos rompessem. É verdade, os tubos romperam. Então o que é que eu fiz? Fui comprar tubo novo, substituí lá atrás do opósito até cá à frente. E agora vou meter uma bomba mais fraca mesmo cá à frente antes da bomba estrada. Assim, provavelmente, não vamos ter qualquer tipo de problemas, ok? E aí, fato de macaquinho. Também tem que arranjar um. Ó, o homem vem. Olhem só a humildade, a humildade deste homem. Ele vem de fato macaco num A45 AMG. Vamos tratar disso. Vou meter o carro lá para dentro, porque vou começar a instalar a bomba. E depois, então, terminar aqui estes fios todos. Porque como vocês podem ver, já temos aqui os pezinhos brutos. É isso. Vamos embora. Está frio. Não posso mandar ainda uns tiros. É triste. É verdade. Mas esqueçam. Lindo! E vamos tentar. Ir a um passeio depois da manhã. E bem, malta. Sexta-feira, muito vento. Estou aqui. Todo o coiso, todo o sujo, porque acabei neste preciso segundo. Jesus, vento para caralho. Aqui, o meu Jeep. E, resumindo, reparou-se o motor, reparou-se o motor entre aspas, porque felizmente foi só preciso meter, então, a correta distribuição. Adicionou-se a bomba externa, que à partida pode resolver o nosso problema. Meti um rádio com câmara de marcha atrás. Meti mais botões. Pá, ficou só incrível. Então, como vocês estão a ver, aqui ficaram as bombas. Como vocês podem ver, eu troquei o tubo todo novo, desde lá atrás até aqui à frente. E meti aqui, então, o filtro de gás óleo e logo de seguida uma bomba do 30D. Logo aqui de seguida. Porquê que eu meti a do 30D? Eu comprei uma daquelas todas XPTOs da POI, ou como é que ele chama, mas rebentou-me os tubos. Ou seja, eu meti esta porque tem menos potência. E fiz, então, aqui com o fusívelzinho, tudo direitinho, ligado diretamente cá dentro. Diretamente, então, aqui dentro, onde eu meti bastantes botões. E que botões são estes, então? Primeiro, compressor. Depois, bloqueios. Depois, este, ainda não tem nada. Este, aproveitei que ainda não tem a luz LED à frente, porque ainda a tenho aqui ligada. Não perdi tempo de volta disto. Liguei aqui a câmara de marcha atrás, que vocês já vão ver. Aqui temos a ventoinha. E aqui, então, desliga a bomba externa, que à partida resolve o tal problema de nós não temos aquela potência de acelerar o fundo. Ou seja, à partida, à partida de hoje, eu já posso enfiar o pé a fundo, que já não ficamos sem combustível, ok? Vamos descobrir. De diferente aqui no Jeep, o que é que eu fiz também? Eu vim aqui atrás e meti uma bateria daquelas valentes, mesmo, grandes. Ainda custou um bocadito, mas, como vocês veem, é uma bateria muito grande. Ou seja, à partida, não vamos ter problemas com a bateria. A outra, pequenita, estava para se estragar. E aproveitei e meti uma de 95 para 800 de arranjo, salvo o RS mesmo que se diz. Estão a ver? Aqui o compressor, como vocês viram, depósito na mala, as coisas todas. E andar sempre com este depósito cheio, porque este depósito é, provavelmente, também um dos potenciais problemas que nós temos. Porque o depósito é grande demais, ok? E não existe compartimentos dentro dele. Ou seja, quando vocês chovem, o combustível passa todo cá para trás. Ou seja, vou ter que andar sempre com ele cheio até cima, que é para garantir que daqui não vamos ter problema nenhum. Então, malta, já viram o que é que fizemos? Eu vou-vos mostrar, então, agora a última coisa que eu fiz. E aviso-vos que temos um código de desconto. Ou seja, vou deixar o link aí embaixo na descrição. E vocês podem comprar este tipo de rádios com o meu código de desconto. Têm 10% de desconto, ou então 50€ de desconto, ok? Então, ligo a ignição e ele liga, ok? Como vocês estão a ver, ele liga. Vocês vão perguntar aí muito bem, Ah, para que é que tu queres ouvir música no mato? Epá, de facto, não é o que mais me interessa. Mas isto tem umas colunas incorporadas lá atrás, onde o próprio rádio emite som. Ou seja, isto traz, basicamente, umas ventosas e tudo. E vocês podem prender isto onde vocês quiserem. À medida que vocês estão a vento, eu estou a deixar aqui de lado para vocês verem. E as especificações também. Mas o porquê disto foi, basicamente, hoje em dia, muitas das organizações andam a começar a meter os mapas na Wikiloc. Ou seja, eu chego aqui, eu meto aqui a Wikiloc, meto aqui um percurso, e consigo ter acesso, então, ao percurso, sem andar sempre a mexer no telemóvel. Literalmente isso. Lá está, dá aqui uma cara fantástica, na minha opinião, ao interior. Depois, câmara de marcha atrás, que vai dar muito jeito, e na minha opinião dá bastante jeito. Acho que no mato dá bastante jeito para vermos as coisas que estão atrás de nós. Eu chego e ligo, lá está neste botão, e ligo aqui a câmara de marcha atrás. Como vocês estão a ver, não tem a máxima qualidade possível, mas chega perfeitamente para perceber se temos aqui algum pinheiro ou alguma coisa que eu não consigo ver nos ângulos normais, principalmente para não estragar o Jeep. E já aqui atrás, vocês veem que ela também dá luz. Ou seja, à noite ela vê se eu já estressei, e à noite, de facto, vê-se bem, prendia aqui, vamos ver se ela não sai, mas à partida não. Pois, aqui então, desligo a câmara de marcha atrás e volto a usar o rádio normal, e a ver aqui o meu Wikilog, só que seja, e lá está. Neste momento tenho aqui o AirPlay ligado, ou seja, tenho aqui basicamente o meu iPhone, mas eu posso sair daqui como vocês vão ver agora, posso voltar à casa, posso ligar Android e fazer muitas outras coisas, posso também pôr aqui outras coisas no próprio rádio. Pá, dado sinceramente para fazer bastantes coisas, e como vocês ouvem aqui, ele tem uma coluna embutida, mas para vos ser sincero, pá, a coluna embutida dele é mesmo muito fraquinha, ok? Mas pronto, pessoal, é isso. Se vocês quiserem um rádio destes, pá, já sabem, podem usar o meu link, mas eu este interior, na minha opinião, está só fantástico. Reparem, um jipezinho com umas baquês todas direitinhas, aqui um volantezinho, depois aqui, ó, um copozinho older e tudo, uns botõezinhos aqui todos bonitinhos, aqui, esta parte, eu quero tirar isto tudo, porque eu tenho um DeFi para montar, vou montar aqui o DeFi para ficar ainda mais arrumado, e depois aqui um rádiozinho todo XPTOzinho, onde vou ter aqui o Wikiloc, e depois, quando for preciso, lá está a câmara de marcha atrás, como vos mostrei tudo, ou seja, temos aqui um jipezinho, pá, na minha opinião, fantástico. Após gastar algumas notas neste vídeo, isto é sempre assim, jipe já é uma modalidade bastante cara, vamos pegar nesta porra, e vamos mandar umas tiraças, a ver se isto realmente já se aguenta o tiro, não é que nesta subida que eu aqui tenho, que não é quase nada, se vai notar, mas nem que seja só para andar mesmo, antes de o carregar no outro lado, e ir então para o próximo passeio, que é este sábado, o da Costa. Bem malta, vamos lá então, subir aqui, mas lá está aqui, é só mesmo para brincar, porque isto não vai fazer nada, isto toca o volantinho quase. Eu disse que subiu o volantinho, agora vamos subir, ó, mais atrás, nem preciso olhar lá para fora, lindo! Até o volantinho! não dá para testar aqui, malta, o que é certo é que o jipe anda, amanhã, estamos no passeio. Até amanhã, malta, subscreva o canal, amanhã, Costa, vamos lá embora. Vamos ver, ainda tem afinações, mas foram muitos problemas salvidos, primeira vez, puta! Jesus! A 05 ainda! Vem para isto, parece que às vezes não quer meter me dançar, mas agora já quero, ó, é só, de primeiro para a segunda, como sempre foi, mas olha, mas como é? Jesus, coisa bonita!